Missionária Giovanna, conta o que mais marcou na sua vida dentro dessa obra forte que é o Reino dos Céus Como que você se sente fazendo a obra do nosso Deus E o milagre, os milagres, né? Mas você vai concentrar em um aqui que marcou muito a sua vida, vamos lá Igreja Viva, Paz e Luz! Bom, hoje eu venho aqui contar pra vocês o milagre que eu recebi no ano passado Quando no tempo dos projetos de colocar os nossos sonhos na Arca da Aliança Eu coloquei no meu projeto que um dos sonhos que eu realizaria ainda no ano de 2023 Seria a minha carteira de habilitação E assim que eu coloquei o meu pedido na Arca da Aliança Eu já comecei a procurar uma autoescola, a lutar e buscar Porque é aquilo, Deus, ele tem pra você o melhor Mas se você não procurar também, não lutar, não adianta nada Deus não faz aquilo que é pra você fazer, ele faz o que ele tem que fazer, né? Sim, nós temos que fazer a nossa parte e ele faz a parte dele E eu, assim que eu coloquei os meus projetos na Arca da Aliança Eu comecei a buscar por uma autoescola, encontrei E tive lutas, porque se não tem luta, não tem vitória Eu tive lutas sim pra poder conseguir tirar minha carteira de habilitação Mas hoje eu posso dizer que eu venci porque eu não desisti A luta ela veio, eu enfrentei e hoje eu estou com a minha vitória na mão Oh, glória a Deus, olha aqui Oh, vitória que bate palma de pé, igreja Aplaude o nosso Deus Glória a Deus, aleluia Tá vendo aqui? A prova do testemunho está habilitada Pode pegar o carro, viajar, dirigir, pra onde quiser Pra onde eu quiser Nada te impede, a vitória tá nas mãos A vitória tá nas minhas mãos E da mesma maneira que eu conseguir Pode ter certeza que vocês também conseguem Porque muita gente desiste no meio do caminho Quando vai tirar a habilitação Porque realmente é difícil, não é fácil Principalmente quando a pessoa é ansiosa Aí que dificulta mais a vida dela Mas quando você se agarra em Deus Quando você coloca toda a sua confiança em Deus Você faz a sua parte e Ele opera o milagre Se você tivesse desistido, você não ia estar com a sua carteira aqui, né? E você sonhou isso antes de acontecer Você projetou isso dentro da Arca da Aliança E foi atendida por Deus Glória a Deus, foi atendida A Arca, a Arca, a Arca Sagrada É Sagrada, a Arca da Aliança Ela ia à frente do povo de Israel E à frente dela e o Arcanjo Miguel